Olá, a população brasileira está envelhecendo. Como o Brasil deve se preparar para esse novo cenário? O que deve ser feito para que as pessoas cheguem cada vez mais saudáveis aos 60 anos e se mantenham ativas após a aposentadoria? Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Maria Cristina Hoffman. Ela é coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quais as projeções quando a gente fala em envelhecimento da população? O que o futuro está preparando para a gente? Então, o que a gente tem percebido ao longo dos anos é um aumento muito acelerado da população idosa, em especial no Brasil. E esse aumento se reflete muito e vai se refletir muito nas diferentes políticas públicas. Porque, como você falou, a gente precisa se preparar para acolher e prestar uma atenção a essa população que vem junto com uma série de características e especificidades que envolvem necessariamente um cuidado também diferenciado. Agora, por que o brasileiro está vivendo mais? Enfim, por que está havendo esse envelhecimento da população? Então, são vários os fatores que contribuem para esse maior envelhecimento, o aumento da expectativa de vida, que hoje no Brasil é em torno de 74 anos, sendo que as mulheres 77, os homens em torno de 70. Mas, além da diminuição do número de filhos, da taxa de natalidade, a melhoria nas condições de saúde, os avanços da medicina, melhor acesso. Mas, embora ainda se tenha muito que avançar, precisa se considerar e levar em conta os avanços que tiveram também nesses diferentes campos. Por que a expectativa de vida é maior entre as mulheres do que entre os homens? Então, a expectativa de vida entre as mulheres, assim, são também vários fatores. Um deles é que a tendência dos homens morrerem antes, né, também, e tem todo um fator, assim, de procura por cuidado, né, as mulheres acabam se envolvendo também, se aproximando mais, né, na busca pelo cuidado, pelo serviço de saúde. E os homens, a gente vê também que nas idades mais novas, também, um número muito maior de envolvimento, por exemplo, em acidentes, enfim, que acaba também influenciando. Bom, o brasileiro está vivendo mais, isso é muito positivo. Agora, é preciso viver com qualidade, né? Isso, isso é fundamental. A principal questão que hoje, eu acho que o principal desafio, né, que se coloca para as políticas públicas e a saúde em especial, é que a gente tem vivido mais, as pessoas estão com uma expectativa de vida, a população tem envelhecido mais, mas a gente precisa garantir que esse envelhecimento, que esse processo se dê com qualidade. E o que tem, inclusive, o Fundo de População das Nações Unidas, ele traz isso de uma forma muito clara e que o governo, enfim, o Ministério da Saúde também concorda, que a gente precisa entender o envelhecimento como uma conquista da humanidade. Isso reflete toda essa série de melhorias que acabam tendo desde o aspecto da saúde, das condições sociais, enfim, mas o grande desafio é como que você favorece ou contribui para que esse envelhecimento, ele realmente se dê com qualidade. Então, o investimento em ações de promoção da saúde, na prevenção de agravos, no incentivo à atividade física, nos cuidados com alimentação. Então, são várias as ações que precisam ser incentivadas, financiadas e divulgadas para a população de modo geral. Porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes, não podemos esperar fazer dos 60 anos para começar a pensar no nosso envelhecimento. Essa prevenção tem que vir cedo, né? Muito, muito antes. A gente costuma dizer que a forma como você leva, como você constrói esse caminho até chegar ao envelhecimento, é que vai ser o grande determinante da sua condição, que vai lhe dizer das condições que você tem para que o seu processo de envelhecimento se dê com qualidade. Vai acabar refletindo, né? Como é que vivem os idosos no Brasil hoje? Então, o envelhecimento no Brasil, ele é bastante heterogêneo. São características sociais, culturais, difere das regiões o acesso aos serviços de saúde, as questões relacionadas à alimentação. Então, são vários os fatores que influenciam no envelhecimento, na característica do envelhecimento. O que a gente tem percebido, na PNAD de 2008, que traz os dados desagregados de saúde, trouxe bastante claro que em torno de 75% da população idosa, ela é independente para o autocuidado. Isso é uma questão importante, porque que remete a uma outra questão também importante, que é essa desmistificação do envelhecimento da pessoa idosa a uma pessoa doente ou incapaz. Isso precisa ser desmistificado, porque cada vez mais as pessoas estão vivendo e vivendo ativamente. Muitos trabalham, mantêm, muitos sustentam suas famílias, contribuem e desenvolvem atividade física e, mesmo se aposentando, às vezes retornam. Então, a gente estima que em torno de 75% da população, ela é independente para o autocuidado. Mas também temos uma parcela de em torno de 20%, 25%, que são aquelas pessoas idosas que apresentam um maior comprometimento em função da carga de doença, enfim, de outros aspectos, inclusive familiares, social, que acabam também, então, interferindo nesse processo e que necessitam de um cuidado mais detalhado, enfim, mais específico também. Falando em cuidado detalhado, quais são as principais doenças que acometem as pessoas idosas? Então, é muito comum a gente falar que a pessoa idosa, geralmente, em torno de 69% das pessoas, apresentam ao menos uma doença crônica, digamos assim. Então, as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que mais acometem a população idosa. Nesse sentido, é fundamental, né? E como, por exemplo, hipertensão, diabetes, enfim. E é fundamental as ações de promoção da saúde, essa questão do controle da alimentação, controle da hipertensão. Atividade física. Atividade física, né? Estar atento aos hábitos de vida, por exemplo, fumo, enfim, né? Todas essas questões acabam influenciando e vão refletir na sua saúde, no seu processo. Mais na frente. Com certeza. Bom, e como é que o Brasil está se preparando e deve se preparar para esse novo cenário? Então, no campo das políticas públicas, esses são vários os desafios que se apresentam para as políticas de um modo geral. E o mais importante, o que a gente verifica, é a necessidade de, em primeiro lugar, estar trazendo esse tema para a agenda das diferentes políticas, não só da saúde, da assistência social, dos direitos, da justiça, da educação, enfim. Para que realmente, é um tema que, em termos de legislação, nós temos várias legislações atuais, que compreendem os diferentes aspectos que envolvem a vida da pessoa idosa, mas eles precisam fazer parte da agenda dessas políticas. De que forma? Tendo a devida prioridade, tendo espaço, esse olhar diferenciado, né? O que a gente costuma dizer no campo da saúde, que o que vai definir a condição e a qualidade de vida da pessoa idosa, está diretamente relacionado com a sua capacidade funcional. Esse é um conceito muito importante quando a gente fala de saúde, envelhecimento, pessoa idosa. Que, muito desta capacidade, né? Capacidade para realizar as suas atividades da vida diária, atividades que a gente fala em instrumentais, como em banco, resolver essas questões, elas, na pessoa idosa, ela não significa necessariamente que o fato de você ter uma doença crônica, que muitas vezes a pessoa idosa tem mais de uma doença, uma hipertensão, uma diabetes, mas se essas doenças são acompanhadas, são controladas, o que vai definir a sua qualidade é a forma como você lida no seu dia a dia, né? Então, e isso está diretamente relacionado com a melhoria da sua autonomia, da sua independência, isso vai refletir na sua capacidade funcional, que é o que a gente chama, que é essa capacidade de você lidar no seu dia a dia com as questões que estão, que envolvem a sua vida. Bom, em relação à área da saúde, né? Formação de profissionais, ela precisa ser modificada para essa nova realidade? Isso é importante também? Precisa ser bastante, e a gente tem investido muito na formação dos profissionais, assim, de saúde, em especial os profissionais de atenção básica, a gente acredita que a maioria dos problemas, né, em torno de 80% dos problemas de saúde da população, elas são, tem como ser atendidas pelos profissionais de atenção básica e de forma bastante resolutiva, Então, também é necessário que os profissionais de um modo geral, os profissionais de saúde da família, os profissionais das unidades de um modo geral da atenção básica, tenham, se apropriem de que especificidade é essa que envolve a pessoa idosa, né? O que é importante? Como que eu identifico qual é aquele idoso que é mais vulnerável? Como que eu identifico quais são as necessidades a partir da sua capacidade funcional? Como que está a sua condição de resposta, seja física, enfim, emocional também? Que suporte que essa pessoa, no caso, tem em relação à sua família? Como que está o seu suporte social? Porque com o processo de envelhecimento também o que se observa é uma redução do número, por exemplo, de filhos, isso acaba refletindo mais adiante quando você se depara com uma pessoa que apresenta um maior número de questões que dificultam, digamos assim, a sua autonomia e precisam, por exemplo, de pessoas que cuidem, né? Então, isso acaba refletindo no número reduzido das famílias, as pessoas, antigamente esse papel de cuidadora era muito... Dos filhos, né? Dos filhos, da mulher, né? E hoje em dia as pessoas têm que trabalhar e têm que correr atrás e muitas vezes precisa ser toda uma articulação, assim, de grupos, familiares, enfim, para poder dar o suporte necessário. Bom, quais são os desafios do Brasil nessa área, enfim? É possível, né? Chegar à terceira idade, à melhor idade, com saúde, enfim, com uma vida ativa, né? Existe alguma receita do sucesso? É, é totalmente possível, né? E a gente tem visto muito isso, assim, das pessoas envelhecendo, envelhecendo com qualidade, né? Isso é importante e fundamental e um fator muito importante é articular esses diferentes suportes, digamos assim, Sejam no cuidado à saúde, seja na articulação da sociedade, né? Levantando grupos de apoio, enfim, articulação entre vizinhos da comunidade, desenvolvimento de atividade física, investimento e o cuidado, né? A questão da alimentação, então são vários fatores, enfim, as ações que podem ser desenvolvidas. Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e uma curiosidade também interessante é que dentro do grupo da população idosa, as mais idosas são as que mais têm aumentado, o grupo de pessoas mais idosas, os centenários. Na PNAD já de 2008 apontava para 24 mil centenários no Brasil e isso vem crescendo bastante, assim. Tá certo, então agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.